Obrigada, senhoras e senhores. Pode seguir. Você veio aqui não para fazer propaganda, nem marketing, nem gerir o seu feito, você veio aqui para fazer homenagem às mulheres, tá bom? Como você gosta de máquinas, nós vamos pedir então a você que preste essa homenagem às máquinas do nosso automobilismo. Elas que realmente são bonitas, mas, no nosso critério, para essa homenagem, levamos em conta a competência. Então, eu chamo ao palco as nossas representantes das mulheres... ...Susane Carvalho e Ana Azevedo, para que eu peço uma salva de palmas. Gente, que preguiça de aplaudir, oi, senhoras e senhores. Pronto? Tu quer ouvir, vai. Muitos aplausos, vai. Obrigada. Aplausos, vai. Aplausos, valeu. Aplausos. Céreta, dois e outro com cabastecinho de bronze, a praça fica com Alberto Valério. O Paris leva o cabastro trono para o filho, o Céu Tomás. Céreta, dois e outro com cabastro trono. Vai para o terceiro lugar, vai para Abramo Mazocchi. E o troféu de prata ficou com um vizinho nosso, ele que é de Brasília, vizinho de Goiânia, Laíton Miranda, da BPM de Cáceres. E o Iapacete de ouro vai para onde já está acostumado, vai para o nosso João Campo. Eu queria aproveitar e fazer uma pergunta para o João Campo. João Campo que nesses nove anos... Vai para Fignaldo Físio, o Fignic Físio. E o troféu de prata vai para o piloto, que eu tenho certeza que logo, logo vai comemorar outras conquistas. Vai para Fabiano Frito. E o Iapacete de ouro, tenho certeza que um posto diferente, de garra, de determinação, por todos os problemas que tem passado nessa temporada, vai para o atual bicampeão, buscando o tricampeonato, o Edson Cirino. E o que eu queria aproveitar, o Edson... Eu sou amigo Tony Karahan. Tony, como você fez esse relacionamento com os brasileiros, com os japonês da Almanacá? Acho que é uma tradição que já vem aí da Itália, que os brasileiros tem a mesma PCM, eles, os japonês, os japonês, os japonês, os japonês... O Brasil tem muito, tem só um vídeo que tem quatro países, os japonês, e os japonês... Você fez recentemente um teste com a Honda, e aí como foi esse teste mudar de novo? Eu acho que o teste é um problema que a Honda me deu, e eu tenho um sonho, e vai ficar só no teste, e vai ficar só no teste, só no teste da campeonata de 2008, e vai ter que ficar lá até a próxima. O quarto campeão da Fórmula Mazda negocia a temporada 2006 nos Estados Unidos, o irmão do Zé, que é o João Paulo, campeão da F3 japonesa, está correndo lá do outro lado do mundo, é isso? Então tá bom. E o Nelson Rangelo Piquet, que está na A1GT com a prova na Malásia, portanto nenhum deles foi de comparecer. Vamos então aos resultados. Terceiro lugar, quer dizer, promosso, Rafael Matos, uma salva de palmas, nós vamos encaminhar o troféu. Pra cá, Nelson Rangelo Piquet, e você vai levar pro João Paulo o capacete de ouro da Reis, na categoria internacional. nah, onde diz ele é? Alexandre agosto, é isso? Sefeito pres�jão vai levar para fora dania. Comenda Firsta. Em Elemina ao Zé, que aplicidade termina de seus quadros? Tô no joriza. Pode Shuta. E tipo de pessoas em топos, Sefeito pres�jão. Emrecacinado. Obrigado.